Música O Superior Tribunal de Justiça abre as portas para o diálogo direto com a população no sétimo encontro do projeto Fale com o Presidente. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, sempre destaca a importância de uma gestão participativa e próxima à sociedade em órgãos públicos. E para ele, receber os cidadãos no gabinete é essencial para que esse modelo de gestão seja efetivado e também para que o STJ cumpra o papel de tribunal da cidadania. O projeto é muito positivo. Receber os cidadãos e as cidadãs do Brasil no programa Fale com o Presidente é sempre uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Receber os anseios, os questionamentos e procurar, dentro do possível, resolver todos os pleitos. José conhece e acompanha o trabalho desenvolvido pelo ministro Humberto Martins e diz admirar o caráter humano adotado pelo ministro. Para ele, o acesso de cidadãos comuns, aqueles que estão na cúpula dos poderes, consolida o respeito à cidadania. Ele fez questão de se inscrever para elogiar o trabalho do presidente do STJ. Eu acho que é muito bom, né? Acho que deveria servir de exemplo para outros órgãos, né? A gente ter acesso diretamente ao presidente e poder expor para ele o que a gente acha, o que a gente pensa. É muito bacana. Ana Carolina é servidora pública e marcou a audiência com o presidente para falar sobre questões relativas ao trabalho. Uma iniciativa ímpar, que realmente aproxima a sociedade do Poder Judiciário, traz mais transparência, faz com que o Poder Judiciário seja considerado mais acessível à população. A iniciativa pioneira está sendo replicada no país. A exemplo do Tribunal de Justiça de Roraima, que também tem realizado encontros periódicos no formato do fale com o presidente. Todos os órgãos que pertencem aos poderes da República, bem como as instituições, devem sempre receber os cidadãos e as cidadãs, porque na verdade somos apenas instrumentos do poder. O proprietário do poder é o cidadão e ele merece todo o atendimento e todo o carinho com relação aos seus pleitos, porque muitas vezes as críticas são críticas construtivas e sempre aprendemos quando ouvimos as pessoas. Para participar é só enviar uma solicitação para o e-mail falecomopresidente.jus.br